Falei meus queridos, hoje eu tô iniciando aqui mais um vídeo pra vocês e mano, King Legacy atualizou Eu tava começando a jogar esse jogo há um tempinho atrás e eu dei uma parada porque eu vi que ele não tava sendo tão aceito aqui no canal Então mano, eu falei assim, vou dar uma sossegada, comecei a jogar no Apice e tal E hoje, na verdade já faz um tempo, King Legacy atualizou, tá bom? Com isso vieram novas coisas, eu tava até conversando com o João Vitor aqui, me perguntando e tal, se tudo certinho Eu vi que os mapas mudaram, ele disse que foi acrescentado Ceabiste, foi acrescentado novas frutas E mudaram mais algumas coisas, então mano, eu quero ver se vocês estão antenados Comentem tudo e faz uma listinha do que atualizou aqui no King Legacy Porque mano, chegou uma nova Game Pass, deixa eu ver aqui, loja, shop, deixa eu ver Nossa, olha, todas as frutas tem aqui Mano, tem a Halo, a Barrier, a Bomb, a Brachio, a Buda, a Dark, a Dolce, a Dragon, a Flame, a Gas, a Giraffe Ah, Gravity, Gun, Woman, Ice, Leopard, Light, Love, Magma, a OP, a Palm, Fenix, Quake, Rumble, Sand, Shadow, Snow e a Spin Nossa, você tem mais aqui, Spino, String, Venom e Wolf Caramba, tem bastante coisa É... João, João, você tá em Anabasta, certo? Acho que isso é O Game Pass nova, que Game Pass? Caramba, mano, atualizou muita coisa Aqui estão os códigos pra poder colocar Eu vi que tem alguns códigos É uma de achar Spawn de ser a bicha Ah, eu peguei um site aqui que tem alguns códigos Eu vou testar esses códigos Caso eu não encontre, mano, eu vou deixar aí pra... Caso funcione, né, eu vou deixar pra vocês Então eu vou testar todos os códigos É... não sei Ó, já coloquei Sorry, shutdown Esse aqui funcionou Mano, eu vou colocar todos aqui, véi 300M visit, tô colocando tudo, fi Hoje é que o negócio aqui tá louco Você vai acabar caindo Pronto, tô aqui Guess, guess Como é que eu tô... Eu sento aonde, meu filho? Oxi Ah, sentei Sentei na beirinha ali Tá, reset status A gente não precisa Eu acho que a partir daqui É... eu acho que eu já coloquei Mas eu vou deixar todos aí, rapaziada Todos, 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 todos pra vocês Vou tentar isso aqui New Dragon Invalid Code É, eu vou deixar os códigos pra vocês Uou! Tá diferenciado, mano Vamos ver aqui o Brachio Eu acho que esses códigos aqui já não tão mais funcionando Mas eu vou deixar aí Caso vocês queiram É... testar Alguns funcionaram comigo Como vocês puderam perceber Então, mano Dá aquele jeitão, né, velho? E deixa eu vir aqui Ó, mudou aqui Caramba, mano Nossa, a ilha tá toda diferente, meu parceiro Ah... mudou muita coisa Sim Tá muito diferente Caramba, mano Ó, eu tenho o hackzão do pai aqui Deixa eu ver Ah, esqueci de falar O design das frutas mudou Hum... o que que é aqui? Niche Dragon Deixa eu ver Qual fruta você está? Mano, o João Vitor Ele é muito brabo lá no... no Blox Fruit Sand Ah, ele tá com a sand Mano, eu vi que mudou algumas coisas Tipo, tá diferenciado, velho Ah, as frutas vão limpar do chão em 30 segundos Ela tomou... Re... Uou! Eu acho que de... Re... Re... Seria tipo um remake dela Alguma coisa assim Vou perguntar pra ele Seria tipo... Um remake É... Os dois do último ataque mudou É... Ele falou assim É isso mesmo Caramba, mano Que doideira, velho Os dois do último ataque Tô pensando Antes você era... Antes você era um ataque só Cara Pra mim Sei lá As coisas estão diferentes, mano Tô pensando Em girar uma fruta Cara, eu não sei Deixa eu ver aqui Chá, ó Gira aí, uai Mano, eu vou pegar com o B Não sei se eu pego com o Belly, mano Deixa eu ver aqui Vamos lá Common Nossa, veio o Common Vamos ver como é que tá a fruta Nossa, nem sei que fruta é essa Tó Pra você Vou girar mais uma Vamos ver Buda Veio outra Top Mano, as frutas tá tudo diferente, velho Vou girar mais uma Não vou ficar gastando todos meus Belly, não, mano Eu tô com gema aqui Mas eu acho que eu vou guardar Ó, veio uma One Common Essa daqui é Não sei o que que é Mas cara, dá vontade de ficar girando tudo, velho Drop Não, eu vou girar mais uma Só mais uma Só mais uma Dessa vez eu vou girar com gema Acho que gema tem mais chance de vir Uou Veio rara E essa daqui? Mano, olha que doideira, mano Oh, parece que ficou muito mais bonito Eita Espinossauros Vou perguntar Melhor que a Snow? Cara, parece que a Snow não tá mais matando do que... Bem A Snow é Logia Eu vou deixar com ele Tó Eu vou falar pra ele Presente Ah, ele não quer Valeu Ah, ele agradeceu Agora se vai comer ou não Caramba, mano Eu vou falar pra ele Olha Ah, ele comeu Nossa Mano Mano É impressão minha ou mudou? É outro dino Cara, olha a coisa da minha cabeça Tem três dinos diferentes agora no game Ah Ai, caramba Toma Sopro gelado Cara, mano O jogo mudou bastante, hein rapaziada Ficou Coisa linda, hein Bom, eu não vou continuar girando Porque ainda tem muita coisa pra gente poder fazer Tem minha katana aqui, ó Ó, quando a gente liga o haki Caramba Cadê o barcão dele? Tá aqui Vou vir aqui no barco Mano Parece que tá mó difícil de upar Eles deram uma separada nos NPCs Onde eu tô, João Ai Ah, eu tinha falado pro João Que tava mais difícil de upar E ele falou pra mim Que também, tipo assim Que separaram Fizeram algumas coisas diferentes lá e tal E mano Tá coisa louca, velho Tá coisa louca Mano Eu tô empolgado pra voltar a jogar Eu até quero chamar a Laurinha Pra voltar a jogar comigo Então, mano Comentem aí Fala pra Laurinha Vim jogar comigo Que eu vou puxar o pé dela Cara Agora Cheguei aqui Bom Deixa eu ter Mano Tá bem mais difícil de upar, velho Tipo assim Antes eu derrotava esse cara Parece que tipo assim Com um ritão, mano Calma aí E se eu ficar aqui em cima Será que meu sopro pega daqui? Não, não pega Eu tenho que estar no mesmo Não, mas pelo menos daqui Eu não tô mudando, mano Mato Mato ele com essas habilidades? Mato Suave e bright, mano Já tô level 358 Bom Vou continuar aqui na Ô, ô, ô Senhora Laurinha Quero sua voz aqui O que você acha De um novo jogo De Roblox? Eu acho legal O que já quer? King Legacy Se atualizou Olha aqui Olha como eu sou bonito, ó Olha a minha espada Ó meu haki É Nossa, olha a mãozinha É, ó Quer ver, ó Olha meus ataques Essa daqui é uma fruta Que não tem no Blox Fruit, ó Olha isso aqui Tá Poxa É Ó, ó Ó eu com meu bafão de gelo, ó Nossa Aí tem Eita, o cara tá matando ali pra mim Mas, ó Tem vários ataques Tem esse aqui, ó Que faz nevar em tudo Mata E tem a bola Caraca, os ataques são grandes, né? São E tipo assim Ó a minha bola que eu fiz Essa bola é bem legal Ó, dá pra entrar dentro dela Legal Gostei Não gostou não? Não, gostei, ué Eu estou lhe chamando pra você Quer fazer uma meta, pessoal? Uma meta de like? Ah, qual é a meta? Qual a meta? Qual a meta? 8 mil? 8 mil 8 mil 8 mil Deixa o like, gente A Laurinha vai postar dois vídeos lá no canal dela Um de King Legacy E um de Blocks Fruit Mano Tá bem diferente, mano Bem diferente as coisas Tipo assim Eu vou ter que me reacostumar a jogar Mas, mano Eu vou dizer bem a verdade Deu vontade de voltar a jogar Tipo assim Real Até porque, mano Muitos dos meus amigos Começaram a jogar Blocks Fruit E dá pra eu chamar essas pessoas E falar assim Mano, agora vocês vão jogar comigo Que se explodem, entendeu? Essa aqui é a true, mano Eu vou pegar esses 156 pontos que eu tenho Vou colocar tudo em defesa, mano Pra eu ter um pouco de vida Ah! Agora a vida atualiza na hora Porque antes não atualizava não, mano Meu amigo O negócio é que a gente começar Será que eu agora De loguei a minha A minha snow tá com nada, hein? É, eu vou ter que continuar a tática aqui De ficar no tetinho da casa Porque senão, meu amigo Eu vou morrer toda santa vez Toda bendita vez santa Nossa, o cara já vazou Que? Mano, olha essa fruta Olha essa fruta Que doideia Eita Love É boa? Mano, eu nem manjo das frutas Porque tem muita fruta Que eu não conheço, velho Ela até é boa Mas eu acho que melhor Que a snow não tem, mano Tipo, no momento Pra mim, cara A snow, ela tá muito forte pra mim Tipo assim Obviamente que, mano Tem mais fruta pra eu poder Mas acho que ela não é muito boa pra você É, isso aí é verdade Eu tenho que começar a upar mais Até porque Pra gente pegar um level mais alto Aqui no King Legacy Vai demorar um pouquinho Porque se eu não me engano Tá level 3200 o máximo Já vamos aqui Já vamos aqui Matamos, será? Boa, matamos com sucesso Cara, mano Muito da hora Esses ataques da snow Cara, ela tem tipo um jeito Muito da hora Eu não sei porquê Mas eu tenho uma leve impressão Que as coisas aqui Tipo, layoutzinho Mudou, mano É... Confirma isso aí Não é coisa da minha cabeça Porque, mano Parece que mudou A snow basicamente Aparentemente Não mudou muita coisa Eu não consigo ver uma diferença Pode até ser Ser que tenha mudado alguma coisinha Mas eu não tô conseguindo ver Uma diferença em si Então, tipo assim Se vocês quiserem comentar E alguma diferença aqui rolou Podem comentar, né Que, cara Toda ajuda sempre é bem-vinda E vamos focar na meta Porque eu quero começar A chamar meus amigos Pra jogar King Legacy aqui comigo Mas fiquem tranquilos também Que Knock Piece não vai parar Eu vou continuar com Knock Piece Eu vou terminar É... Eu sei que tem muita gente Que gosta, tipo assim De Blocks Fruit Mas não dá outra chance Às vezes pra conhecer Outros conteúdos Outros jogos Que a gente joga aqui no canal Porque, mano Tem muito jogo bacana Que a gente pode jogar Diferenciado Então, assim, mano Tudo depende de vocês Às vezes vocês darem uma olhada Logo, logo também Teremos novos jogos De Roblox Que vai aparecer Tem um Anime Legends Que eu tô bem empolgado Que eu queria, tipo Real, real jogar Mesmo, mesmo Com força, tá ligado E vamos dar, ó Ó, ó Girinho de gelo Deixa eu jogar esse aqui Vamos usar esse aqui, ó Já mato ele rapidão Cara, até que tá Poupado de boa, mano Eu tava sofrendo mais um pouco Eu acho que era porque Eu tinha desaprendido, né Como é que funcionava as coisas Agora, tipo assim Pelo menos Eu consigo dar aquela uparda Ó, já tô conseguindo Upar mais um pouco Minha vida Tem que upar minha vida Velho, não tem jeito Não tem jeitinho Não tem jeitinho Não tem jeitinho Não tem jeitão Já joga tudo, mano É bom que dá pra jogar Todas as habilidades Mal rapidão, velho Dá pra jogar tudo Rapidones Ó Soprano E cara, eu tô empolgado De novo Obviamente que tudo vai depender De vocês aí, né É... Eu quero que vocês comentem Pra mim Me digam Tipo assim Ah, João Quero que você volte Não, João Continua com o Knock Piece Eu quero saber a opinião de vocês E quero ver o que vocês têm a me dizer Então, mano Ó, agora vai aí Usa o campo dos comentários E dá aquela comentada marota, né Pra gente ter certeza aí Que é o que vocês estão querendo no canal Que é o que vocês estão curtindo Que é o que vocês estão gostando Porque, mano Eu tô empolgadado com King Legas Como eu disse Quero chamar meus amigos Pra jogar aqui com a gente Começar a fazer aquele negócio maroto E, mano O pá pra pegar level máximo Porque tem todas as frutas ainda Que a gente não pegou Não fez Não testou Caramba, mano Tem muita coisa ainda Pra gente acabar conhecendo aqui No nosso queridíssimo King Legas Legas Mas é isso, família Espero que tenham gostado desse vídeo, mano Espero que torçam por mim Na minha volta, né Ao King Legacy Vamos ver E, cara Vamos, tá? Vamos pra cima É isso, família Deixa o like Tamo junto Na próxima vídeo É mais Valeu Tchau Vô Tchau